Aí companheiro, deu ruim, companheiro Ayrton Dias, deu ruim no estado do Piauí, companheiro O homem aí, Bolsonaro aí, o povo chamou de mito, ninguém nunca me chamou de mito, companheiro Então pessoal, mais um vídeo aí, no Piauí aí, nosso presidente Bolsonaro aí sendo aplaudido pelo povo Pela as imagens aí pra vocês, peço a todos, compartilhe o vídeo para que mais pessoas vejam Baixa Grande do Ribeira, Piauí, marcando o nosso presidente aí, marcando presença aí o pessoal do Agro Assista e compartilhe com força pessoal o nosso Piauí aí se libertando e apoiando o nosso presidente Valeu pessoal, até o próximo vídeo aí, assista C trollie quando mim quer?! Aquele lobo que você já viu!!! Ah, 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 aham o tamén! Nós somos xeratades com degrees de fיחidade nos mãos ao mesmo tempo voz phelida, levita, 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 levita levita, levita, levita! let levita, levita терvita, levita, levita Esse é o meu patrão! Vocês sentiram que o Brasil vai dançar com todo mundo? Fora de ver, fora de ver, fora de ver! Não perdi não, ele não deu nenhum caminho. Mas Bolsonaro, Bolsonaro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL